Fala aí galera, então vamos mais um gameplay aqui de GTA Bem, deixa eu passar o ônibus aí Pronto, galera pra quem não sabe agora eu tô fazendo thumbnails, ok? Tá aprendendo a fazer thumbnails Já tem dois vídeos que eu já botei a mesma thumb, né? Então, que foi o vídeo de mitagens e trollagens E o dos palhaços no Brasil que eu ia postar no meu canal, né? Por causa de minha moto, velho, não tem mais minha moto, cara? Ah, mano Caraca, e esse aqui eu também vou fazer thumb, né? Então, ó, fica assim, gente, vamos com esse carrão mesmo aqui, né? Que a gente não tem nada a perder mesmo, né, velho? Mas o cara é doido Cadê, 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 meu Deus? Ah, não, não tem mais nada, por quê, mano? Caraca, deu um bug, acho que é bem um bug, né, velho? Acho que é bem um bug que deu Vai, 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 vai Eita! Capotou, capotou Ah, velho Meu Deus, hein? Ô, louco Olha isso, como é que tá o carro, mano Coisa do carro tá... Meu Deus do céu Coisa do carro tá... Tá levantado Mãe, o que tem dentro? Não tem nada, velho Ô, louco Vai, filho, abaixe Abaixa, aí Abaixa Isso, baixou Agora, será que levanta de novo, velho? Levanta, porque tá Ó Levanta? Levanta, não Sei lá se levanta, velho Não Tá bom, vamos ver Vamos ver aqui uma coisa É aqui Deixa eu ir aqui Mano, vou ter que tentar pegar a Pimoto, né, aqui Ó, 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 ó Ô, shit Vamos lá Magulha, louco Eita, eita Ai Ô, meu Deus Não deu pra segurar Agora o pneu tá doido O pneu tá travado Ai, 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 ai É o porte Ai, meu Deus Ô, Deus Ai Ai, meu Deus Não deu pra segurar, velho Ô, ô Dá ajuda, gente Você, você Pode me dar uma ajuda Ei, você me dá ajuda Ninguém me dá ajuda nesse jogo, velho Me dá ajuda, velho Oxi É E aí, velho Presta seu carro, aí, mano Por favor, mano Eu preciso do meu táxi Do meu táxi, não De um táxi Acabei passando aqui Pela dos carros aqui Ó, não machuquei ninguém, hein Ninguém, hein Não machuquei ninguém Deixa esse fadão aqui, velho Até agora eu não machuquei ninguém, não Eu, até agora não Eu, só eu Ó, aperta a buzina Até agora eu não machuquei Ninguém nesse jogo Tá bom, né Vou pegar algum táxi Que tem táxi, não, velho Aqui, velho Como tá muito caro, né As coisas eu vou Opa Opa Foi mal Como tá muito caro as coisas, né Eu vou Ó, achei o táxi Achei o táxi Ai, meu Deus Táxi Quem tiver aí dentro Sai, por favor Serviço muito agradável, né O cara já olha pra nós, né E fala Pra onde você quer ir Meu irmão Vou pro destino Vai rápido E vai lá De primeira pessoa Moleque, o táxi Não quero saber isso não Vai lá, vai lá O destino Tá bom, estamos aqui com Com o O trevo, né É, mas Só uma questão de tempo Peraí, velho Pronto Ó, meu Deus Pronto Vamos aqui com o Hydra Cadê o Hydra? O Hydra? Só meu Hydra? Ha, ha, ha Oh, shit Meu Hydra É SPA É meu Hydra Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo pegar o Hydra Ó, ho, 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 ho Que beledura, velho Que que é isso? Ô, louco Como eu Eu fico louco Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Moleque Vai, corre Vai, corre Tchuuu Moleque, nós estamos aqui Ó, ó, ó Ó, eu Cadê eu? Não dá Não dá mais pra ver Que louco, hein Moleque Vamo lá Vamo atingir o carro Aqui na destruição, velho Vamo atingir os povos Aí, ó Ó Yeah, bitch Ó, 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 ó Meu Deus No céu Moleque Pilota muito Pego Yeah, bitch Se bem que não é nada, né, velho Aqui, ó Ó, ó, ó E eu não dá pra ver nada, velho Aqui, ó Ó Vamo lá pro céu Daí a gente se joga Daí a gente se joga Né Dá um Dá um Dá um T-Bull Sei lá, né Mas vamo lá, vamo lá Vamo ver o que a gente vai conseguir Isso daqui Eita Tá virando, velho Ô, louco Tudo azul Tudo azul Olha, só tá pulando o jogo, velho Vamo lá Vamo lá Então é isso, galera Se você gostou Se inscreve no canal Curte a minha página no Facebook E até o próximo gameplay GTA Ah, lembrando que essa gameplay aqui vai ter thumbnail Só que não vai ser editada Então Vamos esperar eu morrer aqui Como vai demorar Não, vai demorar não Também Peixinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ó, ó, ó Onde eu vou morrer Ó, onde eu vou morrer Ó, não Ai, meu Deus 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 Ai, eu não aponta Não Véi Valeu